Olá gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma moto de shopping que também vira uma cadeira de rodas Eu tenho aqui, não vou precisar desses quatro pneus, mas sim de dois Eu tenho dois tipos aqui, esse daqui que ele é lisinho, lembrando que isso é desse do pequenininho E também tem esse daqui ó, também é pequeno, mas ele tem uns negocinho em cima dele ó Pronto No caso aqui eu vou usar esse daqui pra mim, que fica melhor O outro também fica muito bom E esses dois aqui ó, esse e esse ganchinho aqui vão servir pra cadeira de rodas Eu não vou fazer agora Você vai precisar dessas duas peças aqui ó Essa e essa daqui E elas se encaixam Eu usei elas no como fazer um patinete que vira uma cama E no de como fazer um banco de praça No vídeo E lembrando, deixe o like por favor aqui nesse vídeo, tá bom? Obrigada Você vira aqui assim Junta os dois E agora você vai usar esse daqui E agora você vai usar esse daqui ó E agora você vai usar esse daqui ó Que é pra encaixar os pneus E vira aqui e encaixa aqui embaixo A moto está pronta Deixa eu colocar o boneco Aqui Eita, o pé dele não encaixou direito não Pronto Pronto Aí Para Virar uma cadeira de rodas Você pega esse ganchinho E encaixa aqui E depois encaixa aqui ó Aí em vez do boneco ficar em pé Ele vai ficar sentado aqui E outra pessoa vai puxando ele ali Para aí Aí Viram a cadeira de rodas É que está ruim aqui na minha posição de mostrar Pronto Tchau